E aí galera, chegamos na Expo da BGS. Vambora lá. Depois de pegar uma fila, agora a gente está indo para outra fila. Que rotação que eu não gosto de pegar. A gente demora 20 horas. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.